Mata esse cara no trap eu não sei Cê joga boom bap ou qualquer beat agora Irmão te ensino só sensei Eu vou nascer como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não preciso e eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima me ganhar Essa batalha aqui sem copiar alguém Que utilidade na verdade o talento você não tem Mas hoje cê tá longe da Bahia Eu vou matar vocês debaixo porra do sua game Não, não, não me importo com isso Na verdade mano cê é comum Mano eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mas sabe agora como eu faço Deixa aqui comigo JL que tá chegando na levada Eu me partilho é só o espaço Mano, eu tô falando pra caralho Tá ligado manda que eu sei Vou matando esse cara agora mano eu lembro que você até Falou que era sensei Manda você fala que é sensei Manda que tem dado que cê manca Manda vê esse cara sua boca que já fecha preta Você agora eu se torno um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano espírito santo nunca foi visto Hoje em dia sabe que é tudo nosso E aí pessoal beleza RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 508 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 E me sei se você mais gosta que do canal em meu slogan E rapaziada e hoje vou reagir As batalhas do Dudu Então bora lá reagir Música Brabo demais mano Brabo demais Brabo demais Fatalha 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 Dudo amassando Dudo amassando Destruindo nesse round Que pergunta foi minha retórica Ele ta falando te acompanha tipo No abacaxi mas você ta mudando o plano Ei, pois tu era meu amigo uma temporada Pois tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Nossa, amassou, 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 mano Fatalha 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 Brabo, 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 tudo inspirado Brabo, brabo Brabo, brabo Tá ligado, mano? Nessa eu vou te esculachando Até porque pra mim você é pivete Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet Tá ligado? É isso que eu te digo Tá ligado, tio? E vem se não me empurra Vou mostrando como a minha rima é clássica Calma, meu caralho Você quer falar a verdade, mano, no meio dessa plateia? Não fala a verdade pra todo brasa Eu falo em mal de você porque é um playboy Me repete o dia que eu dormi na sua casa Brabo demais, mano, brabo demais Fatalho notificado, mano Deado inspirado, mano Essa batalha é insana Nossa Falou que eu sou playboy, tá ligado Só comprava, mano, quando o seu nível cai Eu nunca vi Playboy que nasceu no Piauí Filho de mais solteira que ainda cresceu sem pai Tá ligado? Então eu sigo nessa fita Tá ligado, mano? Eu vou na batida Cara já arrima uns 10 anos Sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na dose Tem os mano do Alagoano Cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem Olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de Playboy Se eu te esqueço Bravo, bravo, fatalite, mano Fatalite, fatalite E todos os seus amigos que andam contigo Tudo inesperado Bravo demais, mandou inspirado Uma coisa agora, mano Eu vou te ensinar Rock era foda Mas Jutsu não sabia mandar Boa, 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 boa Bravo, bravo Eu sabia que isso que você ia responder Viu? Como é que eu sou um emissor tão bom Do tipo que você se inspira Eu consigo te prever Viu? Dudu amassou Olha o Dudu na batalha E eles gritam lá vem flow Olha o Dudu em campo O mesmo time grita lá vem gol Olha o CH na batalha E eles gritam lá vem derrota Chorando no Facebook Mano, virou chacota Boa, boa, boa Boa, boa Fatalite, fatalite Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa Boa, boa 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 Mas eu fiz em uma semana, você demorou quatro meses pra fazer Bravo demais, mano, fatado esse Dudu, mano, bravo, bravo Esse cara só mostra que tem demência O cara que faz com desleixo, demorei, mas fiz com excelência Boa, boa, boa Essa batalha é insana, mano Então liga pra tu, porque você é conhecido como o cara que só perde pro Dudu Boa, boa, boa Ah, não, não, suave, deixa eu te explicar Agora uma parada aqui, eu tenho que contrariar Eu vou explicar como que é conhecido o ZH Dudu foi pro nacional, mas era pra ele estar lá Ah, ele tá lá, mas não consigo passar do Dudu, então por que não tá? Bravo, bravo, bravo Dudu inspirado, mano, fatado Agora o tempo passou, você não tem requisito O tempo passou, mudou, agora eu sou o favorito Bate de frente, rapaz ZH nesse ano fez por merecer e trampou mais Boa Ei, ei, que raios faço aqui? Boa, boa Boa, boa Do Tua Maçã inspirado Boa Brabo demais Boa Não aperta o cinto na batalha, o retorno é fúria sobre rosa. Eu vivo a vida real, não, que você viu no livro. Bolsonaro tirou a lei, criança voa pelo vidro. Então, melhor você botar... Vou botar, mano. Pois não tá de boitinho enquanto o Dudu pilotando. Cala sua boca, não vai pular pelo vidro, porque eu tô vendo a paisagem pelos tiros. Essa que é a diferença, você não entende. Mas a batalha você nunca compara. Ver a paisagem pelo tiro é diferente. Lá no Estrela, você acha que bala vira estrela cadente. Então... Bravo demais, mano. E o Dudu é muito inteligente. Boa, boa, mano. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Fatality, fatality. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. E você sabe que a rima é em brasa Pirituba tá onde? Batendo na prata da casa Só pra você poder entender Por isso que eu falo Já fecho tesouro na fita Então no caso eu respeito Se eu sou Jordan no peço Ilusão tipo vidas É porque eu sou filho do ouro Mas eu sou filho da mãe que é dourada Então pode entender que a minha rima Não é só de prata Ela é ouro e flipada Tá batendo na prata da casa? Onde? Posso ver nesse instante Eu avanço na frente do convidado Mano bateu de frente Eu sou diamante Sempre duro, sempre bem perfeito Sempre puro, sempre tão brilhante Desilusão sempre falando é feito Desilusão sempre tão irritante Porra, bravo, bravo Meu flow que é alto cortante Mano, mas quem diria Aposto que sua mãe já vendeu avon Pra te comprar sua bijuteria Então não se respeita Esse é o corre E no D também é Não importa onde tem Você compiei de mané vem Musão, minha mãe é faxineira Trampar numa casa ou de uma branca Então entenda Na verdade a gente fica quieto Só que nós anda Aí você vem falar que ela compra o avon Só que na verdade, moleque Ela não paga avon pra comprar minhas pratas Ela paga pra ela e pro rap Eu paga pra ela e pro rap Que diz eu sei Você entende bem Você sabe de onde eu vim Você sabe o que eu passei Eu não disse que isso era falho Ontem Isso é trabalho também Então se você achou estupalha Não desmerece a mãe de ninguém Eu não desmereço a mãe de ninguém Não desmereci a mãe de ninguém É porque você tá dando uns papos errados Que aqui não convém Quando você fala da mãe dos outros É uma carta assinada de morte E no final essa cartão assina O Zulusão não contou com essa sorte Mas isso é melhor Mano, você é o Zulusão Já que você só escutou a palavra Mãe Eu vou melhorar a sua audição Você falou de contexto Você falou de pretexto Mas você é a Mocuzão Hip Hop é no peito É na veia Escuta a minha intenção Boa, boa, boa Essa batalha é insana, mano Que desvizoso Boa 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 Eu peguei os dois mil e quinhentos E paguei o preço do aluguel Seu cabaço, tá ligado? Por que que você nunca viu? Eu só nunca paguei o aluguel Seu barriga Porque eu cresci dentro de um barril Uou Até queria ser o prata da casa Mas vou dar um beijo Eu sou o ouro em pessoa Você não quer nem me pintado de ouro Eu pinte a cidade toda Vamos ver se você aceita numa boa É, é, você é minha desculpa Você disse que não tava bem Mas eu não tenho medo Cresci na luta No meio da labuta Sem brincadeira Eu vou ensinar o Zulu Tão como se cava uma trincheira Só porque você não é o soldado do rap Você é preto gigante Mas é só moleque Na verdade você vem com o flow de Pio M Enquanto o T-Flow Você sabe que o Zulu tem um leque Pega a visão seu moleque, sacai Só que na verdade você tá ligado Que você tá perdendo pro negro demais Arrega no olho Na verdade você tá ligado Que você tá no corrom E na verdade ele é galinha pitadinha Arrega no olho Pó, 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 pó Nossa ele é negrão demais Porque ele é paulista Vai tomar no cu Você não aguenta nem dois minutos Com esse tamanho todo Contra o Dudu Não importa quem você é Mas agora vai se fuder Ele vai contar Quanto Zuluzão eu preciso pra ganhar você Tem um Até porque você sabe Se esse é ovo Se não aguenta um Chute o clode Dá sombra Só pra você pegar Com certeza não tá bom Eu ainda volto Madara no seu ritmo Kato Ei, ele vem de Madara Mas por isso eu fico puto Ele tá no começo do anime O Kone ainda tá estando no chute Ai que foda Que triste Fim Mas eu sou o Naruto Depois eu dominei o Kagebujim Dominou o Kagebujim Só que na verdade Você vai vir no free Vai perder pro Kinami Se é o Cusão Pega a visão No caso é o Hashibre Toda a sessão Uou, uou Calma Porque ele tá com ódio É o flow que lerbi Pena que ainda tá sóbrio Ai É o punho bêbado Cê se fudeu Tá de cara Mas deixou a cara E Dudu bateu Dudu bateu Com certeza tá ligado Que eu fecho no free Tomo dois mole de cachaça E voto desbocando Do Pink Rock Lee Só pra você poder entender E na verdade Eu tô na minha área Pra mim você não é flow Muito menos Lotus Primária Uou Bro, bro, bro Toda vez que eu tô vendo Dudu Você tá ligado É uma noite de filme Ele já chega citando Contoso Luzão Até vários anime Só que na verdade Eu fecho um show Cê tá com pouco Sorriso e cara fechada Pra quem tem flow De Tokyo Ghoul Bundão Só pra você poder entender No caso eu vou fazendo a rima E você tá sabendo Que agora eu tô batendo Até em você Cê fala que cê é monstro Com certeza Tá de Stone de longe Cê nunca vai peitar Na frente um King Kong Qualquer anime na nossa realidade É um saco É Tokyo Boys Pergunta o VK Qualquer monstro eu mato Sem Godzilla Chama a família toda Eu dominei o palestra Do macaque Que se foda É, é Boa, boa Tudo inspirado Ele pegou o outro trono Achou que tava muito fraco Uou Uou E o Zulusão Era um gorila Vem correndo É o Rei Pantera Você não aguenta na briga Não, não Só que na verdade Eu tô com meus irmãos O planeta é meu E cê não pediu permissão Por isso que eu digo agora Você não tá dominando Sua sessão E se no caso Eu sou um macaco gigante Eu piso em você Vacilão Yeah, yeah Não pedi permissão Porque era fraco E essa é a dominada Do planeta Dos macacos Cê entendeu? Tem a parte de dominada Porque se estivesse Só você Seria nada Seria nada Essa daqui é a dominação Independente do verso Cê tem que entender a sessão Se não pede permissão Aonde cê vai chegar Ah, não aprendeu nada Com a sua família Sai pra lá Ah, para com isso Que falha Eu aprendi coisas demais E como se ganha uma batalha Tem coisas que ninguém te ensina E essa malícia Que cê acha que cê tem Eu que te ensinei a rima Fruta Você era simplesmente Um dos MC mais aguardado Aquele que chega De um jeito que Tá aqui no versado Mas com certeza Sabe, meu, meu, mano Não tem nenhum problema Eu chego agora E vim na final Te feitando É, é Não tem um problema Mas meu aliado E quando eu parei Eles achavam Que eu era o mais odiado O mais enojado O mais invejado O injustiçado Agora que eu voltei Bravo demais, mano Fatality, mano Fatality Fatality, Fatality Dudu flow perfeito Destruiu, mano Destruiu Amassou 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 Mano, melhor round do Dudu Bravo demais Essa batalha é insana Dudu vs ilusão Deixa eu falar um bagulho E eu respeito no versado Você pode ter com certeza Até o mais legado Mas acho que eu cheguei Longe demais, meu aliado Porque eu vim de São Paulo E sou o mais desacreditado O caralho Quando que eu cheguei na final Na primeira vez No seu estado Ah, não tá lembrado É que todo mundo Que é de fora Lá fora Sempre é garvado O que é de mês em mês Que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora você vai virar meu freguer Não vou fazer o que você já fez Vou fazer o que você não faz Verso, você não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso Pra minha subida Você vai cair Aí, eu sei que eu tô colocando A minha pressão Em cima do palco Eu me sinto calmo Se você preciso Eu escrevo até um best-seller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo E você tá na palma da mão Eu peço perdão Se por acaso incomodei Mas no final da batalha Vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu E com essa taça brindei Best-seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zinho E foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então, melhor você entender Se ocultão Eu sei que isso aqui Não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente Te botando no chão? Ai, que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende Que minha rima é muito mais na frente Do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse campo dentro dessa casa Mano, você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa Cabe o mundo Eu já destruo o seu Porque seu planetinha não é ninguém Tudo bem, amigo Agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida Quis botar no chão Mas todos eles se assustaram Quando eu me levantei Isso que é verdade, amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P Eu vim de um estado Muito longe igual você Então pode ter certeza Que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os caras acham até Que o Espírito Santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo Porque se abaixar Não tem graça Tipo medita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou o Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses, amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar Que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer Mais casca grossa Aí, é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão? É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil Manda esse arrombado pra casa No meu chão Então liga pros seus amigos E pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo o Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei! Não tem poça nessa casa Não tem mares Sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimenta Eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo Só que esse mano aqui Veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Eu não tô entendendo meu amigo Agora você sabe que você Teve um treco Ele tá pensando que é o Buzz Então poder Vai se fuder Você é um boneco Yeah Wow 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 Soulja Você não entende É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo Soulja Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Fatality mano Fatality Flow perfeito do burro mano Bravo demais Inclusive então Neo Não aplique a você Não se use nem Tudo que vai e volta É tipo um bumerangue A menos que tiver alguém do outro lado Então tem uma notícia Neo RJ mais ES Seu bumerangue foi roubado Surpreso ou não Você tá tenso Esse é o meu momento Eu vou falar pra tu Me olha no meu olho Eu tô em todo lado Não tem como fugir Eu tô tipo um canguru Na Austrália Então vai com calma amigo Você não tá no Oceania O tempo não tá ao contrário Já que ele tá se sentindo no Japão Eu vou comprar pra Tóquia A passagem desse otário Calma Que é a passagem desse otário Que teve o carburário E representa o folclore Ele é meu fã Falou que vai roubar meu bumerangue Aproveita e grava mais um story Isso que vai acontecer agora Amigo você sabe que você é um cuzão A sua postura é de alanderão Você quer roubar malandro Porque tá se sentindo malandrão Você sabe que a cobrança é a mesma A rima é a coerça independente do estado Ele começou com o povo cantado Isso não é onde vai se o Brasil Começa a rima arrombado E eu rimo também É só você que é limitado É que toda vez que eu canto e canto e canto Enquanto faço um freestyle na frente Do MC ele sempre fica assustado Você não entende tá Esse aqui é o The Voice Brasil Mas eu pus o palco no mesmo lugar Você falou que não tinha batalha pra dar Mas esse é um mar de monstro Não tem como eu me afogar No fundo do quarto eu já me senti frustrado Só que eu quero que essa plateia me ouça Realmente ele falou que eu fiquei assustado Só que eu peguei o meu susto e transformei na minha força Então eu quero que você se dane Isso não é Miami Pra que eles me ouçam Você falou que vai roubar o meu cordão Rimo pra madame ver aí Não segura mais a bolsa Não segura mais a bolsa Mas é melhor não se julgir Ela sempre vai segurar É tipo Monstros S.A. Cuidado Abriu a porta errada Agora não tem como mais voltar Cê tá ligado Que esse é o caminho só Gelo da neve Eu não sou monstro do Ártico É o Frust Boy Que bota bem Não tem pessoa que não deve É o Frust Boy Que vai se frustrar Porque não entende Quando eu faço R.A.P. Quando eu abro a porta Não dá mais pra voltar Vai pra outra dimensão E lá é que você vai se fuder Aê Tudo bem Amigo você sabe que hoje Eu tô na escolta Porque o rap sempre foi reviravolta Eu entrei nisso de cabeça Quem disse que isso tem volta Eu entrelaço as cordas vocais Eu sempre gostei desse papo de dimensão Então assiste o Rick and Body Tem mais 500 realidades Sem que o Neo não saia o campeão Ah Bravo demais Impossível Sabe que o Dudu é sempre incrível Inspirado Inspirado Fantástico E aí meu amigo Esse papinho foi incrível Ah Rima dele até foi verdadeira Só que essa MC Eu vou botar na geladeira Realmente eu tive 500 oportunidades E eu fiz acontecendo aqui Com a décima primeira Isso Que é a verdade Aí meu amigo Você sabe eu fui verdadeiro Eu posso ter perdido Eu posso ter vencido Pra levar sua cabeça Lá pro Rio de Janeiro Sinceramente mando na moral Eu vou fazendo rima E um salve pra minha coroa Não sei se o terceiro round foi justo Mas eu vou me esforçar Pra essa porra aqui não ser à toa Então as pessoas que acreditarem em mim Antes do fim Tô na moral Fazendo outra realidade Através da minha verdade Encaixando rima no instrumental Eu Sem querer tudo é só o impacto Mas o cacto Encontro no deserto Tô conquistando meu espaço Matando esse cabaço Te dando um tiro Forrado em perto Cala a boca não Eu esperava mais de tu Mas você deixou a esbo Não é questão de se acreditar Nem que o terceiro foi roubado Nego Eu só acredito em si mesmo Ou não bota o nome na praça Porque se você é assim A batalha é sem graça Já que já tinha perdido No primeiro round O resto pra você rimava Foi só uma faça Não foi terceiro Não foi segundo A culpa não é de nenhum round Meu amigo Você já tinha perdido Nessa batalha Muito antes de você Você vai roubar comigo Você perdeu nessa batalha No hotel Você perdeu nessa batalha No Rio de Janeiro Quando você percebeu Que o real demônio da batalha Nunca perdeu no final do round Sou eu O demônio é você Então põe seu rap na vitrine Quer namorar ou tô fazendo RB O demônio que teve coragem De assassinar o Constantini Então você vai ter que reconhecer Que namora o mano Você sabe nessa linha Ô Dudu Um salve pra minha rainha Pra quem mata o Constantini Esse cara assistia Pode matar o Constantini Fala pra morte Porque ela veio me visitar um dia E quando o Neo tava chegando Ela avisou Eu também correria Então eu tenha medo Não tem segredo Nesse caminho mano Me sinto em medo Como se fosse o Japão feudal Já que a morte não é uma opção É uma questão astral Mas Porque você tá falando Tanto de morte Se a gente faz rap Vai ficar vivo Realmente eu continuei correndo Porque ainda não aconselhou O meu objetivo Mas quando eu alcançar Pode ter certeza Que um salve pra tu vão mandar E vou falar que hoje Os pretos tão no topo A favela tá vencemutando Em outro patamar Eu prefiro falar da morte Porque ela sempre tá no fim do plano A morte me persegue quando eu ando A morte me persegue quando acorde A morte sempre persegue quem amo A morte sempre persegue tudo que eu construo A morte sempre persegue o Neo No final da batida E é por isso que eu destruo Porque tudo que eu faço Eu faço com vida Tudo que você faz Eu faço com vida Só que na verdade Você não é meu concorrente Tudo bem Essa foi brava Fantástico Brava demais né Brava demais né Então rapaziada Então rapaziada Isso aqui foi um vídeo Reagindo às melhores batalhas Do Dudu Se inscrevam no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Obrigado a todos Pelos 518 mil inscritos Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 ou top 10 E me insisto que você mais gosta Aqui do canal RimaSolo HD Rapaziada Tamo junto É nóis Falou RimaSolo HD aqui RimaSolo HD